JÁ ESTAMOS CHEGANDO PERTO Já estamos chegando perto. Ah, então depois dessa vão faltar mais três. Três? Você disse isso três bruxas atrás. Bom, sempre diz que quanto mais bruxas, mais dinheiro. Mas você não vai ganhar nada. A não ser que puxe a carroça. É, amigão. Edward. Tchau, tchau.